Olha, pra muita gente, né Bruna? Basta o tempo, deixa eu ver um pouquinho, mudar e lá vem as doenças respiratórias, hein? É complicado mesmo, o tempo muda, a pessoa adoece. E olha gente, uma simples gripe pode evoluir pra algo mais grave, como a pneumonia. São mais de 3 mil casos no estado só este ano. Um especialista explica os principais sintomas e os cuidados pra evitar a doença. O tempo mudou. Frio, chuva e junto com essas mudanças, vem as doenças respiratórias. Uma delas é a pneumonia. O Arthur, tão pequeno, já sabe bem o que é isso. E o Arthur desde que nasceu já teve uns 6 episódios de pneumonia e esse ano, infelizmente, ele já teve 2, uma em janeiro e uma em abril. O medicamento na bombinha é usado todos os dias, uma prevenção no período frio, já que Arthur também tem bronquite. Mas quando a pneumonia pega, aí não tem jeito. Na época de frio, ele faz o uso da bombinha uma vez de manhã, uma vez à tarde, um jato de manhã, um jato à tarde. Pra prevenir a bronquite e prevenir também a pneumonia, né, que pode vir associada a isso. Geralmente, quando vem a pneumonia, ele fica um pouquinho mais cansado, ele fica um pouquinho mais lento. A pneumonia é uma inflamação dos alvéolos pulmonares, causada por vírus e bactérias que circulam durante todo o ano, mas estão mais presentes no período frio. Um jeito bem simples de combater a proliferação do vírus é lavar bem as mãos, também evitar ficar em locais fechados e de muita aglomeração. E, claro, tomar as vacinas, especialmente as pessoas que fazem parte do grupo de risco, as crianças e os idosos. Não só a vacina de gripe, a vacina de gripe nas crianças e nos idosos acima de 60, também hoje nós estamos fazendo as vacinas para pneumonia, a pneumonia 13 e a pneumonia 23. Lavar as mãos, usar lenço quando for tossir, o indivíduo que está gripado, usar uma máscara, não custa nada, nos países desenvolvidos já fazem isso. E ter o cuidado de não levar crianças, principalmente recém-nascidas, para lugares de muita aglomeração e nem idosos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, só este ano foram mais de 3 mil pessoas infectadas com pneumonia aqui no Espírito Santo. Como as doenças respiratórias têm características muito parecidas, é importante estar atento aos sintomas. A pneumonia dá a febre mais alta, aí dá dor no tórax, o indivíduo tem aquela dor tipo pontada, vai respirar, dói, tosse com catarro. E a secreção, o catarro, começa a ficar amarelo, aí então já tem que tomar cuidado porque já tem infecção bacteriana. O pequeno Arthur ainda está se recuperando, mas não quer mais saber de pneumonia. A gente quer ver sempre os filhos da gente bem, contente, correndo, brincando.